O governo do Piauí prorrogou por mais 180 dias a vigência do decreto número 22.256 de 26 de julho de 2023 que declara estado de emergência zoosanitária em todo o território piauiense para fins de prevenção da influência aviária de alta patogenicidade. A medida se dá em conformidade ao decreto nacional que também ampliou os cuidados pelo mesmo período por entender que há necessidade de cuidados para a prevenção da doença. A prorrogação ocorre devido à confirmação de novos focos de gripe aviária em animais silvestres e domésticas em vários estados do país. Embora não haja caso confirmado no Piauí, a Agência de Defesa Agropecuária, a ADAP, adota as medidas necessárias para prevenir a introdução e ou a disseminação do vírus em plantéis avícolas comerciais e de subsistência. A medida também reforça a continuidade do trabalho de vigilância ativa e passiva realizada pela ADAP. O Piauí teve o primeiro decreto publicado em julho do ano passado acompanhando a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária que foi publicada em maio essa portaria do Ministério. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são os estados onde já foram confirmados focos da doença, contabilizando 151 focos em todo o país.